Salve galera, encontrou o site pra abrir caixa de CS muito bom que você consegue profitar E lá você conseguiu uma caixa de graça usando o nosso código É só colocar o nosso código DONUSDAMIDIACSGU na hora de depositar E com isso você vai conseguir a caixa grátis mais os 10% de bônus no seu depósito O site é totalmente seguro e faz parte do sistema Provably Fair Além disso ainda está tendo o evento GPT 2023 Que abrindo caixas desse evento você ainda ganha caixas de graça pra abrir Então corre lá que ainda dá tempo, valeu Ai velho 15 a 3 15 a 3 Sabe o que é o mais legal de tudo isso aqui Apocão? Zero surpresa pra mim Eu olho isso aqui e penso Normal Toma GG ou OT GG ou OT Pode se preparar pra tirar o print screen do 16 a 3 rapaziada Pode se preparar Cello 3 vezes eles 25 kills para o Cello Nada mais do que um dia normal na overpass para o Cello Normal, normal Ai Liminha Pode postar Liminha? Pode postar, pode postar Apocão, enfiamos o 16 a 3 no time da Vitality A gente amassou o top 1 Gal, o que que é isso? O que que é isso? Olha o Apex jogando sério achando que vai ganhar, velho O que que tá passando na cabeça do Apex nesse momento, velho? Busque 5 Toma, barreca Ai que bom seria, velho, que bom seria, garotinho Ai ai Que Saraivada, viu? Que Saraivada, viu?